E hoje eu vou te ensinar a fazer uma bolinha de queijo com apenas 3 ingredientes, super crocante por fora e desse jeitinho por dentro, gente, olha que delícia! Mas antes da gente começar, já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e agora sim, bora começar essa receita deliciosa! Primeiro em uma tigela nós vamos acrescentar aproximadamente 400 gramas de mussarela ralada E junto com a mussarela nós vamos acrescentar 2 ovos, mas antes nós vamos bater por um minutinho Vamos colocar agora também 6 colheres de amido de milho, mas eu gosto de colocar metade, misturar e depois colocar a outra metade E pra essa receita não tem jeito, tem que colocar a mão na massa pra dar liga e a bolinha de queijo ficar deliciosa Amasse bem e depois coloque a outra metade de amido de milho E a massa deve ficar assim, bem lisinha e não gruda nos dedos Agora é só pegar pequenas porções da massa e fazer bolinhas Aqui a massa rendeu 22 bolinhas de queijo Aqui eu estou passando na farinha de rosca, mas se você não tiver, não precisa A farinha de rosca é opcional Lembrando também que eu não utilizei sal nessa receita, o meu queijo já é bem salgadinho Mas caso você sinta que há necessidade, pode sim pôr um pouquinho de sal Vou terminar de passar as bolinhas aqui pela farinha de rosca e aí é só fritar É importante deixar o óleo em fogo médio e deixar fritar até ficar bem douradinho Assim ela ainda está branquinha, vou deixar mais um minutinho E agora sim, esse é o ponto ideal, bem douradinha Vou tirar, colocar em um papel toalha e já volto mostrar pra vocês Deixa aí escorrer em um papel toalha e olha esse resultado Super crocante por fora, queijo derretendo por dentro Gente, olha que delícia Faz essa receita aí na sua casa, depois você volta a me contar o que você achou Eu espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo